Parabéns! Conseguiram o resultado mais vergonhoso do Santos, acho que num campeonato brasileiro. Parabéns! Quem que vamos dar parabéns? Parabéns para certos jogadores cujo qual vou de seguir neste vídeo. Parabéns diretoria por renovarem com esses jogadores. Ai, que delícia, né? Ô meu Deus! Fala seus, Peixudo. Não tá beleza, eu sou o Cauê, bem-vindo de volta ao Vem Com Peixão, o canal do saco roxo desse tamanho. Olha, de verdade, cara, eu não queria fazer esse pós-jogo. Eu já falei pro Edu, tava dando risada, é, vai fazer pós-jogo. O desgraçado me vem e falou loucão e faz pós-jogo aí. Que merda! Eu não queria. Eu não queria porque eu sei que eu vou ficar puto. Eu sei que eu vou pegar jogador e vou falar a verdade e os caras não estão preparados pra isso. Enfim, 7x1 para o Inter. O Santos é o novo Brasil das Copas, né? Resultado vergonhoso, constrangedor, resultado que mostra diversas facetas, do Estrume. Por quê? Um resultado com 7x1. Você tomar 7 gols da maneira que foi tomada de um time, assim, com todo respeito internacional. Foi semifinalista aí de Libertadores, né? Mas era o pior ataque, assim, da competição do Brasileirão. Um dos piores, se eu não me engano. Ou se eu não me engano, né? Se eu não me engano é amanhã. Que belo presente, né? Que a gente dá pro rei, né? Um belo presente pra jogadores que... Ó, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. O Inter não é um time ruim, né? Não vamos tirar o mérito dos jogadores. O Alan Patrick fez uma partida esplêndida. Um ótimo meia. O que eu fico puto mesmo é de não ter trazido o Alan Patrick quando ele estava vindo ao Brasil, né? Não fizeram nem uma oferta, né? Mas enfim, né? Porque a gente precisa fazer muito de meia, né? Porque o Lucas Lima joga, meu Deus do céu. Ele vive de lances. O Lucas Lima não consegue... Nem quando o Santos joga bem, ele dá... Ele vive de lances. Ele desconecta do jogo. É impressionante, cara. Enfim. Mas, cara, o Ener Valencia também. Mas vamos ser sinceros. O que que o Inter fez, além dos gols, assim, nossa, grandes dribles? Cara, não fez, cara. Era triangulação simples e gol. É chutar no gol e gol. Foram, acho que, oito bolas no gol, sete gols. Uma só não foi gol porque o defunto do Vladimir estava parado e o Valencia chutou em cima dele. Agora, todas as outras, todas as outras, é chutar e gol. Esse goleiro, bosta, chama gol. Você é um bosta, Vladimir. Um lixo de goleiro. Uma merda. A única coisa que você tinha, boa, era a força de vontade ia na bola. Foi campeão, assim, com o Santos, se não me engano, em 2015, Paulista. Nem lembro. Não quero nem saber, cara. Você é um péssimo goleiro. Não tem impulsão, não tem colocação, não tem liderança, não joga com o pé. Você não faz nada. Você não é jogador para Santos Futebol Clube. Você é jogador de várzea. Seu bosta. Seu lixo do caralho. Puta que pariu, velho. Que jogador bosta. Bola passando por baixo. A pobreza, a lixeira do goleiro. O goleiro chuta. O atacante chuta. O goleiro vai caindo. Parece que tá caindo em câmera lenta. O homem nuclear. Essa bosta. Que merda. A bola passando aqui, cara. O cara chuta. A bola passa aqui. O goleiro pulou, viu? O cara tava limpo. A bola nem foi tão forte. A bola passando aqui, velho. Porra, vai tomar no cu, velho. Goleiro filho da puta. Sai do Santos, caralho. Seu bosta. Vladimir é isso. É chama gol. Já faz tempo. E quem que botou esse cara lá? Essa porcaria de rueda que me... Essa merda de rueda que... Pra que que renovou? Pra que que trouxe? Aí você vem com o seu do Arzu. Arzu, ah, da hora e tal. Mas todos os seus goleiros, Arzu, ninguém sabe sair no alto. Vamos falar algumas verdades. Se você tá com um goleiro há 300 anos. Pô, o goleiro com 20 anos não tá pronto? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Você tá deixando jogadores que não são tão bons no Santos. Hoje a gente tem o João Paulo de goleiro. Quem mais? O Diógenes não tá pronto. Tem 20 e poucos anos. Praticamente 20, se eu não me engano 21. Fez 22, não lembro. O Mazotti também não tá pronto. Quem que tá pronto? Nenhum. Por quê? Fica os amiguinhos. Ou você vai falar que o Vladimir tem nível pra ser jogador de Série A. Não tem nível pra ser jogador de Série A. Goleiro. Não faz nada bem. Eu achei que com o tempo, eu achava de verdade, com o tempo, o Vladimir, por ser um jogador muito tempo de Santos, você pode não ser um grande jogador, mas pelo menos alguma coisa você tem que ter. O Santos não foi campeão por causa do Vladimir pegando a frente. Foi campeão apesar do Vladimir. Desculpa, cara. Desculpa. Você não... É um goleiro extremamente limitado. Você vai... Todas as bolas... Isso não é de hoje. São várias lances. Toda vez que falavam que iam contratar você, a torcida, caía em cima. Pra que vai contratar o Vladimir? Pra que? Pô, é Santista, da hora. Mas a gente não pode ver. Eu também sou Santista pra caralho. Se eu tiver jogando o Santos, tava afundando o time. Tem que saber sair dos lugares. Só que você não tem essa leitura. O jogador normalmente não tem, cara. Eu tenho 36 anos. Hoje eu sei um pouquinho da leitura de saber me sair dos lugares quando eu não tô fazendo bem. O Vladimir praticamente tem minha idade. Acho que 34, 35, enfim. Cara, não dá, velho. Não dá. Não dá. Vira treinador de goleiro. Sei lá, cara. Não sei. Mas nível pra ser jogador de time de Série A não tem. O Santos vai cair com você. Simples assim. Não dá. E eu acho que o péssimo é um preparador bom, ó. É um preparador bom. Tem essas deficiências, sim. Só que eu não acho normal você ter 3, 4 jogadores que não tá pronto. Goleiro. O goleiro vai ficar pronto com quanto? Com 25? Isso não existe, cara. Pode até acontecer. Desculpa, gente. Eu fiquei puto. Pode até acontecer. Só que, cara, como assim? Demorar tudo isso? Desculpa, eu lembro o João Paulo com 20 anos, cara. Já era um ótimo goleiro só na entrada porque acho que na época tava o Vanderlei. E eu já achei errado porque você tem um goleiro promissor e você tinha um goleiro bem mais velho. Você tinha um goleiro identificado desde a base. Já era pra você ir pelo menos mesclando. Mas não. O João Paulo só conseguiu assumir o titular do Santos quando saiu jogadores. Ele não conseguia ganhar. Então eu fico pensando como que um goleiro no nível do João Paulo bom não conseguia ganhar posições dentro do Santos. E aí fica a dúvida. Como é que vocês estão avaliando essa técnica de goleiros? O goleiro muito bom tecnicamente. Ah, hierarquia. Quem tá primeiro fica. Ah, mano. Desculpa. Isso é burrice. Isso é burrice. E acredito que seja por isso que o senhor David Washington não conseguiu ser titular desse time. Ah, tem 17 anos ainda. Ah, não sei o que. Cara, cara, bom. A gente põe pra jogar. Se não tá bom, não adianta. Olha aí. Pode botar quatro gols na conta. No mínimo do Vladimir. Quatro. No mínimo. Tô chutando no mínimo, cara. Tirando acho que os dois primeiros gols que não tinham que fazer. Mas também é chutar no gol. O cara não consegue fazer. Goleiro de Série A tem que conseguir. Ah, eu até cortei o dele aqui. Goleiro de Série A tem que até conseguir fazer um milagre por jogo, cara. Porque é competição forte. O goleiro não tem nível técnico pra isso. Ponto. Vladimir, péssimo goleiro. Não entendo por que está no Santos. Ninguém entende. Foi eleito o craque do jogo ali no Brasiliano com uma forma de protesto. Porque a gente... Esses caras não vão ver o que a gente fala. Porque a gente não entende nada. Né? Quem entende são... São os jogadores. Ah, eu vi futebol. Irmão, assisto futebol a vida inteira. Pode ter certeza que eu assisti muito mais. E qualquer torcedor que gosta de futebol assistiu muito mais jogos do que jogador. Pode ter certeza. Eu tenho certeza absoluta. Porque o que a gente falava de 3-5-2 foi o que melhorou um pouco o time. E hoje já ficou batido, né? Já ficou batido hoje. Porque o Inter veio preparado pra combater o 3-5-2. Pô, é legal o 3-5-2. Deu certo? Mas não são todos os jogos. Você tem sempre uma formação antagonista. Aquela. Agora, recentemente, passou o São Paulo. Você viu que era isso. Sempre ele via o time fazer uma formação. Via o time fazer uma outra formação. É isso, cara. Futebol é dinâmico. Aí, você pega o seu little hand, presuntinho, quer fazer sempre todo o mesmo jogo. Pô, legal que o 3-5-2 ainda não é certo. Mas é muito pouco. É pouco. Não são todos os times que vai encaixar certinho. Aí, beleza. Perdemos o João Paulo. Perdemos o Jean Lucas. Perdemos o Soteudo, que é o desgaste muscular, né? Foi mais por opção porque eles iam tentar efeito suspensivo, né? Aí, achou melhor preservar. E eu achei certo, porque a gente precisa demais. O próximo jogo do Curitiba tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem pra onde correr. Ou vai cair isso aí, cara. Vai cair. Enfim, vamos analisar? Todo mundo foi praticamente mal. O João Bossa foi uma péssima partida. Não conseguiu. Eu não sei porque ele jogou na parte direita da zaga. Porque o Joaquim ia fazendo uma parte direita ali muito boa. Muito boa. Não sei porquê. Aí o Joaquim ficou no meio. A bola não rodava tão bem. Nem conseguiu, né? Enfim. Uma partida do Dodô também muito fraca. Ele deu um presente. Aí foi gol. Errou uma saída de bola assim. Tipo, não sei o que ele tava pensando. Caçando chumim. E o Dodô não vinha de mal jogos. Esse é o problema. Não é um jogador ruim. E também não vinha de mal jogos. Aí, porra, mandei tudo errado, velho. Torcedor fica bravo com essas coisas. Aí você pega o Rincón. Beleza, o Rincón voltou, tava vindo bem, melhorou o time. Aí você põe o Dodô. Todos os jogos que o Dodô tava entrando, tava indo mal. Todos os jogos. O que ele fez hoje? Nada. Aí a porra do técnico pega e põe de novo o Dodô. Põe o Dodô de novo. O que ele fez hoje? Nada. Como é que você deixa um cara que não tá desempenhando jogos? Aí você me pega e coloca ele no lugar do Jean Lucas. Tá certo. Ele é segundo volante, sim. Mas não tava jogando nada. O que o Dodô fez hoje? Nada. Não conseguiu dar um passe de quebrar linha. Não conseguiu conduzir a bola. O Dodô não fez nada. Era melhor ter começado com o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes, vem cá. Rodrigo Fernandes, você vai marcar o Alan Patrick, tá? Porque se você... Ô, Presuntinho, se você fala que você estuda o time, é teu rabo. Porque o Alan Patrick é a melhor temporada dele. Você vai falar, ô, Rodrigo Fernandes, você vai colar nele, tá? Você vai colar nele porque ele tá muito bem. Não deixa ele respirar. E deixava o Rincon pra tentar fazer uma função um pouco parecida com a do Jean Lucas. Solta mais um pouco o Rincon. Porque o Rincon fazia isso nos outros times. O Rincon começou sua carreira como segundo volante. Depois ele foi virando primeiro. E ele jogou bem. Não jogou tão mal. Mas como é que você joga sozinho? Né? Agora vamos falar a partida do senhor Lucas Braga. O senhor Lucas Braga, ele é um jogador que durante muito tempo teve uma posição errada, que ao meu ver, na carreira dele, tá? Então ele é o novo Ibsen. Quem lembra aí do Flamengo do Ibsen, que passou no Santos também? Ele é uma comparação que eu faço mesmo. Ele não tem... Vou falar... Lembra do Ibsen? Ele não tinha. Ele é segundo volante. Ele não tinha a armação suficiente pra ser meia e nem uma força defensiva suficiente pra ser um volante. Ele era um limbo. Até que o Ibsen teve uma fase muito boa e depois sumiu. Encaixou num time. O senhor Lucas Braga é a mesma coisa. Ele não tem força suficiente pra ser um bom atacante, um bom ponta. E não tem defesa suficiente pra ser um bom ala lateral. Ele tem graves deficiências. É um jogador que pode ser útil. Mas depende muito do jogo e circunstância. Muito. Demais. Então ele não entrega. Você vê que o Santos tava perdendo. Não demonstra nada. Não demonstra uma insatisfação em campo. Passando de lado. Jogadores não brigam entre si. É o João Basso cobrando. É um rincão cobrando. Só. Todos os outros simplesmente abaixo a cabeça e ok. E é isso que o Santos virou nesse jogo. Não conseguiu jogar. Lucas Lima não conseguiu fazer nada também. Pegava a bola. Deu um ou outro passe. Já é o melhor meia que nós temos. Também não escalamos outro meia. Porque não é possível que esse cara só esteja... Só ele deslanchando em campo. Então... Fica difícil. Só terminar o Lucas Braga. De verdade. Terminou o campeonato? Negocie o cara. Mesmo se a gente não estiver na Série A. Mesmo se não estivermos. Negocia. Não tem nível. Não tem identificação. Não tem brilho. É um jogador que não tem brilho. Vai ser feliz em outro lugar. Vende aí pra qualquer lugar. Já perdeu o tempo de vender ele. Pelo máximo de dinheiro que poderia, né? Ele, Jean Mota, Felipe Jonathan. Era pra você vender no Santos. Ó. Faz tempo. E esses jogadores que ficam aí que não agregam. São desagregadores. Ou são neutros. Quando o time tem demais jogadores neutros. São jogadores que assimilam o ambiente. Então ele não muda o ambiente. Ele absorve o ambiente que tá. Que é, pra mim, o Lucas Braga é isso. Ele é um jogador neutro. Se o Santos ganha, ok. Se o Santos perde, ok. O Santos não tá na conta. Quer dizer, você tá pagando, né? Porque eu ouvi que falaram que nem... Tava atrasado. Então já começa errado. Então, cara. Hoje foi desastroso, né? Méritos pro Inter. Mas como eu disse. Não é um time que fez... Reinventou a bola. Mérito todo. Ganhou de goleada. Mas não fez absolutamente, assim, algo... Ah, nossa. Que time massa. Jogou o fino da bola. Fez sete gols. Foi super eficiente. Mas foram oito... Foram oito chutes praticamente no gol. Fez sete. Entendeu? Então, assim... Todo grande time começa um grande goleiro. O Santos precisava contratar um goleiro pra ontem. Pra ontem. Porque só o João Paulo. Já fez errado liberar o John. Era pra ter mesclado o João Paulo com o John. Ah, mas o João Paulo vai ficar insatisfeito. Foda-se. Primeiro vem o time. O time tinha que ter dois goleiros de bom nível. E os dois goleiros tinham a mesma idade. Tinha uma diferença de idade. O John, ele é um ano mais novo que o João Paulo. Era pra mesclar os caras, velho. Joga um, joga outro. Joga um, joga outro. Aí o que que fez? O João ficou insatisfeito e saiu. Simples assim. Você matou o gerenciamento do time. O João Paulo é bom. Só que pro time era melhor ter os dois. Simples assim. Agora a gente ficou com o goleiro. Tomou um cartão. Acabou. O reserva dele é pífio. Uma merda. Ó, é isso que eu tenho que falar do jogo. Achei que foi uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha esse placar. Perder na casa do Inter, na situação que nós estamos, com o time do Inter superior individualmente, coletivamente e tecnicamente, seria normal. Nem a gente fala. Mas não competiu de novo. E agora eu quero ver o que o senhor Presuntinho vai fazer. Por quê? Ser amiguinho de jogador, falar ó, pegar na veia aqui. Pô, pegou na veia o que hoje? Que raça que mostrou hoje? Mostrou raça. Não produziu nada. O único gol foi feito do Max Silver. Fiquei feliz que é um jogador que vem entrando e vem mostrando evolução. Ele entrou. O meu medo é que ele fosse o novo Patito, né? O senhor Patito Rodrigo. Fizesse uma jogada, um gol e a gente achasse que é um jogador que não é. Não. Os jogos que ele entrou, viu que ele tem alguma coisa pra agregar no time. Mas assim, uma formação com o Júlio Furgi e o Max Leonardo. E eles não foram abastecidos. Era chutão pra frente. Chutão pra frente. Então uma formação que não era pra ter enfrentado internacional. Desculpa, senhor Presuntinho. O senhor não estudou internacional. Porque o principal meio, a melhor temporada da Ana Patrícia, ele ficou solto no jogo. Quem você botou pra marcar ele o Dodi, não conseguiu. Troca! Mexe! E o senhor não fez isso. Então eu quero ver os próximos passos aí do senhor Littleham. O que ele vai fazer. Porque assim, desse jeito, não dá. Tava progredindo. Ótimo. Você pegar os cinco jogos, o Santos ganhou três. Empatou um. E perdeu, né? Perdeu seis jogos, né? Enfim. E acabou de perder de novo. Perdeu agora pro Braga. Jogando bem. Nós jogamos bem contra o Braga, ele tinha. E agora perdendo essa vitória. É humilhante essa derrota. Porque não competiu. Foi um time apático. Um time que aceitou tudo que o adversário quis fazer. E o senhor técnico não mexeu também no primeiro tempo. Era necessário. Já dava pra ver que Dodi e Lucas Braga não dava certo. E não deu, né? Tirou o Kevson. Aí cagou no pau mesmo. Tirou o Kevson. O que dava pro fugir. Já tentava. Chutou pro gol. Pra poder colocar o Lucas Braga na esquerda. Que não teve uma jogada depois. Então, ser amiguinho de jogador, dá hora. Mas tem que saber cobrar. Quero ver o senhor cobrando essa semana. Tá certo? Então, fala aí o que vocês acharam do jogo. Vamos tocar aquela ideia marota. Quem que vocês acham que foi o maior culpado aí pela derrota? Se for Vladimir mesmo. E com certeza. Só tem essa opção. Não, mas foi o combo, né? Mas quem que vocês acham que jogou pior aí no Santos? O que você faria diferente? Deixa aí nos comentários. Curte, comenta e compartilha. A gente se vê nos próximos vídeos, tá galera? Vou me recuperar aqui. Terminar meu domingo aí. Sei lá o que eu vou fazer. Mas tentar me acalmar, beleza? Valeu. Sorte aí nos próximos jogos pra nós. Um beijo, um queijo e tchau.